E aí, pessoal? Tudo bem? Sou o Lucas Silva do canal Desbravando o Sertão. Pessoal, primeiramente, quero falar para vocês. Eu comuniquei em forma de imagem no canal. Eu mudei o nome do canal. O nome do canal se chama Lucas Meio Ambientano por aí. Eu troquei porque o nome Desbravando o Sertão tem mais a ver com o conteúdo que eu proporciono, que eu passo para vocês. Estou no Sertão, na Bahia. E aí eu troquei esse nome. Também é um nome mais curto e mais fácil de pronunciar. Ou quando alguma pessoa pergunta qual o nome do seu canal, você fala Desbravando o Sertão. Aí o pessoal procura mais fácil para procurar e para encontrar o canal. Também quero agradecer a todos. Agradecer a Deus, primeiramente, a Deus. Agradecer aos meus amigos virtuais, meus amigos daqui também da cidade do município Tecnovo. Agradecer também, principalmente aqui, os meninos aqui do Ouro d'água, Josimar, Zemário. Aqui eles também têm o canal, deixarei na descrição do vídeo para vocês derem uma força. Também José Dias, os três aí do canal Ouro d'água. Eles me deram bastante força aqui. Me levaram em lugares legais para gravar aqui na região do Ouro d'água. Inclusive estou gravando vídeo nessa região. Mais da metade do conteúdo que eu passei para vocês dos vídeos, eles estavam presentes ou eles me levaram até o local. E aí, meu agradecimento a ele, a família e a todos, por chegar aí a mil inscritos. Há uns dez dias atrás, chegou a mil inscritos no canal. Hoje já está com mil cento e trinta e cinco. Graças a Deus, deu uma alavancada bem alta de inscritos. Eu agradeço a todos aí, você aí que assiste os vídeos aí, deixe um like aí, que comenta, se inscreveu aí no canal. Fico muito agradecido. E vamos crescendo devagarinho aí, vamos, né, agregando o conteúdo para o pessoal. E estou aqui debaixo de um pé de um buzeiro. A planta aí nativa da Caatinga, é um dos filmes aí do sertão. Fica aqui o meu abraço. Fica com Deus e até os próximos vídeos aí, se assim Deus permitir.